Ora, nós estamos aqui na Avenida Tupi, na Baixada Industrial, esquina com a rua Mato Grosso, onde por volta das 18 horas, agora na boca da noite, acabou acontecendo este acidente registrado aqui na esquina, que é sinalizado com o semáforo, vem lá da Avenida Brasil, que é contramão de direção, vindo para cá, ela segue lá para a zona norte da cidade, a Avenida Tupi e a Mato Grosso, a convergência aqui dessas ruas, o veículo Icavel, caminhão-furgão, de fora da cidade de Pato Branco, acabou cortando a frente do veículo polo, onde estava o condutor e sua esposa, e acabou acontecendo a colisão. Uma colisão com danos materiais de grande monta no veículo polo, mas sem ferimentos nos condutores. Agora aí, estão tentando retirar o veículo aqui do local, para dar maior fluidez ao trânsito, que neste horário de rush é bastante movimentado. A gente vê uma fila enorme, um congestionamento enorme aqui no local do acidente. A polícia militar já está fazendo monitoramento do trânsito, e agora vão ter que talvez chamar auxílio de guincho para retirar o veículo aqui do local. A princípio, o motorista do veículo polo, que não quis gravar entrevistas, disse que estava indo em direção à zona sul de Pato Branco, pela pista da esquerda da Avenida Tupi. O caminhão estava na pista da direita e simplesmente fez a conversão à esquerda, cortando a sua frente. Não deu tempo para nada, ele bateu forte no veículo. E agora está aí o resultado. Menos mal que danos materiais sem vítimas com ferimentos. E agora está aí o resultado.